Olha minha gente, já conseguiu colocar a cerâmica da parede, ô glória, que benção, veja como está ficando lindo Veja só que maravilha, ai, tô apaixonada, é tão lindo que tá Agora eu vou dar uma faxina aqui, né, tá bem bagunçado Mas ficou muito bom, depois eu vou colocar o armário que vai ficar ótimo E ela é tipo 3D, ó, bem mandada pra ver direito não, mas ela é um 3D bem fraquinho Vou dar uma geral aqui, nessa cozinha Olha, eu vou dar uma coisa pra vocês Tem a casa arrumada, é uma maravilha Mas em compensação a bagunça, ô glória, mas se não tiver bagunça, não tem nada ali embaixo Eu vou colocar o armário, né, ele vai fazer tipo um pezinho, né, pra ficar o armário em cima Vou poder colocar o armário em cima e tá chegando essa semana, aí tem que cuidar, correr pra receber o armário quando chegar Vou dar uma limparinha também aqui nesse balcão, ó Tá sujo, ele cheio de poeira Passar um panozinho, limpar esse fogão Aqui ainda falta colocar Meu esposo vai colocar ainda Mas daqui pra lá, esse vídeo aqui, eu acho que ainda vou mostrar pra vocês Ele colocando Vou dar uma arrumação aqui, né Arrumação geral Pra deixar tudo limpinho Mas tá ficando, minha cozinha tá ficando linda Ô glória Não deixe ela de chegar o meu armário Pra ficar mais linda ainda Vamos começar a faxina Eu lembro quando nós estamos fazendo a foto Don't forget the way you look me in the eyes And I keep you in my heart And my heart is where you are I still think of you I want you coming back Call me when you want Baby, can't take it on my heart Yeah, yeah Give me your love Yeah, yeah Call me when you want Baby, can't take it on my heart I remember when we were staring at a photo Don't forget the way you look me in the eyes And I keep you in my heart And my heart is where you are I still think of you I want you coming back Minha gente, não olhe a bagunça Porque esse tá muita bagunça E não tenho onde colocar nada Porque o armário não chegou Enquanto o armário não chegar Eu vou ter que atualizar aqui Veja que bagunça está Aí eu achei esse daqui que tava no meu quarto Vou pegar Vou colocar ali Nesse cantinho E vou colocar os queijos O que der, né O copo, o prato Tudo em briga E o resto tem que jogar em cima do balcão Mesmo até eu chegar ao armário Porque não sei, né Esse daqui vai ter que me salvar Aí eu vou dar um jeitinho Pra ver se fica um pouco organizado Porque está uma bagunça Meu Deus do céu Está bagunça mesmo, né Olha pra isso Aqui já colocamos já, né Cerrado que é o restante Como eu falei pra vocês Aí vou organizar de novo O cantinho do café Enquanto eu tô lavando roupa Aqui é assim De que você fazer uma coisa Fazer outra Vamos continuar Yeah, yeah Call me when you want Baby, I can't take it in my heart Oh, yeah, yeah Me, your love Yeah, yeah, yeah I remember when we were staring In a photo Don't forget the way you looked me in the eyes And I keep you in my heart In my heart is where you are I still think of you I want you coming back I remember when we were staring In a photo Don't forget the way you looked me in the eyes And I keep you in my heart In my heart is where you are I still think of you I still think of you I want you coming back Call me when you want Baby, I can't take it in my heart Oh, yeah, yeah Give me your love Yeah, yeah Call me when you want Baby, I can't take it in my heart Oh, yeah, yeah Give me your love Yeah, yeah, yeah I remember when we were staring Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.